Música 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 Maquiapoco encerramento com a Santa Missa Nosso parque o Padre Odásio Vamos dar início a nossa posição de encerramento Música 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 Venha conosco participar do encerramento dos festejos de São Vicente A procissão E a Santa Missa Com o nosso parque o Padre Odásio Que acaba de chegar Música 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 Boa noite Boa noite Música 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 Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Álvae Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Álvae Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Álvae Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Álvae Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos passando para a próxima missão de São Vicente de Paula. E hoje, encerrando o trito, em honra a essa devoção, que tão antiga a comunidade esteja. São Vicente de Paula, até o exemplo, buscando seguir Jesus. Viva São Vicente de Paula! E você que se encontra aí na sua residência, que deseja participar conosco agora à noite, neste momento celebrativo. Santa Missa, Companhia Odásio, a partir das 19 horas. Siga-se convidado, ainda dá tempo. Venha festejar juntamente conosco o nosso ponto do São Vicente de Paula. Álvae Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Álvae Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Álvae Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. E hoje estamos encerrando o festejo, o nosso glorioso São Vicente de Paula, aqui na nossa comunidade. Você que deseja ainda participar desse momento conosco, mais tarde teremos às 19 horas, Santa Missa, diretamente ali da Capelinha dos Vicentinos, Rua São Vicente de Paula. E viva São Vicente de Paula! Álvae Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Álvae Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Álvae Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Estamos passando a processão São Vicente Paula, encerrando hoje os seus festejos na nossa querida comunidade. Logo mais, a partir das 19 horas, Santa Missa, ali na capelinha dos Vicentinos. Nosso glorioso São Vicente Paula, até o exemplo buscamos seguir o Cristo Jesus. A lua marcou. Álvae Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Que você ainda deseja participar conosco desse momento celebrativo. Logo mais, as 19 horas, Santa Missa, na comunidade do Parque das Rosas, celebrando o São Vicente de Paula, nosso querido, bom pastor. Álvae Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Logo mais, a partir das 19 horas, ainda dá tempo, Santa Missa, na Capelinha dos Vicentinos, encerrando o Tríduo de São Vicente de Paula. Essa é a devoção tão antiga e tão presente aqui na nossa querida comunidade do Parque das Rosas. Venha beijar com a gente, ainda dá tempo. Nosso padre também já está aguardando aí, está na procissão, abençoando aqui a nossa comunidade. Então você, nesse momento, faz o seu pedido, seu agradecimento ao nosso querido São Vicente. Coloque as intenções enquanto isso rezemos. Álvae Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga por nós, os pecadores, agora é a hora de nossa morte. Amém. Viva São Vicente de Paula! Viva nosso Senhor Jesus Cristo! Então, gente, vamos nesse momento que a imagem passa, faça seu pedido a São Vicente, agradeça, entregue sua vida, peça a ele que venha eliminar seus caminhos. Nós temos a grande felicidade aqui na comunidade, temos dois, praticamente dois padroeiros, né, Nossa Senhora das Dores e São Vicente de Paula. Peçamos a ele que venha abrir nossos caminhos, venha nos iluminar, pedir adeus por essa comunidade, pela paz do mundo, pela conversão dos pecadores. Logo mais, a partir das 19 horas, teremos Santa Missa, um momento muito agradável, um momento de louvor, de agradecimento a Deus por mais esses festejos, por mais esse ano. Então, se você deseja participar conosco, logo mais, a partir das 19 horas, na Capela dos Vicentinos, ainda dá tempo, venha se juntar e louvar a Deus com intermedição de São Vicente de Paula. Rezemos! Álva Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito as suas vozes, entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Álva Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito as suas vozes, entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Álva Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito as suas vozes, entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Álva Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito as suas vozes, entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Álva Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito as suas vozes, entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Álva Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito as suas vozes, entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos hoje encerrando o sexto de São Vicente de Paula, a profissão passando aqui na comunidade. Então, o que você deseja é participar conosco desse grande momento de encerramento do sexto do nosso querido São Vicente. Agora, a partir das 19h, de missão da missa, nosso paro, que já se encontra na profissão. Então, você venha rezar conosco, venha celebrar e agradecer a Deus por esse ano, pela sua saúde e entregar nossas vidas. E viva São Vicente de Paula! Viva o Senhor Jesus Cristo! Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha longe ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O bom nosso de cada dia nos dai oi. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, Senhor, cair em tendação, mas livra-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é com vosso, bendita as suas lojas entre as mulheres e bendita o fruto do vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Próximo, São Vicente de Paula, passando aqui na comunidade, abençoando as famílias. São vocês que se encontram nesse momento, na calçada, no seu altar. Faça seu prece, faça seu momento de agradecimento, seu momento de oração. Faça seu pedido, sua súplica ao nosso glorioso, São Vicente de Paula. que São Vicente possa abençoar todos aqui da comunidade e tão generosamente nos ajuda aqui na capela em algo do festejo. E logo mais, a partir das 19 horas, Santa Missa na Capelinha do Cicentino, aqui na rua São Vicente de Paula. Venha celebrar com a gente esse momento, venha se alegrar conosco com mais esse encerramento do festejo de São Vicente de Paula. Viva São Vicente de Paula! Viva nosso Senhor Jesus Cristo! Viva nossa Senhora! Rezemos a Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos se aproximando na nossa capela, nosso momento que bendirei-me celebrar nosso glorioso São Vicente de Paula. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Viva São Vicente de Paula, viva! Quem sabe canta o hino do nosso querido padoeiro. O nosso Deus, glória e louvor ao Deus de São Vicente. Glória e louvor. Pode ficar bonito, linda a unha aqui pra cima. Uma salva de Paula na São Vicente de Paula. Pode ser mais forte como o de Deus. É o encerramento do nosso querido São Vicente de Paula, nosso festejo. Glória e louvor. Glória e louvor ao ventre do Vicente, ó meu bom Pai, santo, muito amor, sois da igreja o som dos pobres, desde o distante a Santa Misa com o nosso Pai. Glória e louvor. Nosso Deus, glória e louvor, metralha a lente e a Deus de São Vicente. Glória e louvor. E viva São Vicente de Paula! Pode ser mais forte! Pronto, que coisa boa, aquela igreja.